Atenção, esse vídeo contém spoilers das dungeons do level 81 ao 89. Siga por sua própria conta e risco. O meu combustível pra eu continuar é o resultado da primeira coisa que eu fiz. Então como eu tô vendo o resultado da primeira dungeon, eu tô um fire nessa e eu tô... Cadê isso aí, amor? Cê daí! Ele tá mirando você ainda. Cê acredita que só depois que eu me toquei, que tipo, o cara que tá chamando o Barnabas é o Lugai. E aí o segundo boss é o Lugai. É quando ele se transforma pra te enfrentar. E eu fiquei muito... Yeeey! Eu tô feliz de ter jogado 4 de novo antes da expansão. Por que eu não ia lembrar de nada disso? Eu ia usar minha fênix em ti. Ih, o cara... Deixa pra lá, Aro. Não precisa mais de sacrifício. O cara se sacrificou involuntariamente pela gente. Eu vou... A gente vai pelo menos umas 3 vezes em tudo. Já fiz as duas primeiras dungeons. Meu Deus, eu vou aqui na cutscene, malandro. Eu até perdi o foco da minha vida. É... Caraca, passei em cálculo. Eu associei o Triângulo Rocha com uma uva. E é assim que eu tô esquivando. Sai, Black Major. Eu quero dançar com o Zodiac. Você se mentou? Hã? 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 Nossa, PTSD já. É normal mode, vai ser easy. Eu passei o dia inteiro ontem. Eu não duvido é que não... Que isso daqui vai ser suave. A gente vai pôr algumas vezes quando a gente veio aqui. No normal? Hã? Oh, God, eu não tenho... Ah, skill. Eita, por que você tá tancando? Por que eu tô tancando? Ué, oh. Oh, God. Ai, sorry. Mas, tipo, tem dois tanques, velho. Os dois tanques são nossos, os dois tanques. É a Yu e o Arf. Eu consigo ficar, é. Ah, dá pra ficar aqui. Tem, 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 tem espaço. Ai, caralho. Eu fui pra frente. Tem espaço, só que não. Exato, tem espaço. Vem um monte de eu ir circular. Caralho, mano. Cara, eu cheguei no limite da minha mana. WTF? Tô tendo que usar a Legacy Dream. É a primeira vez que isso aconteceu. É, vai pra lá. Falou. É, morri. Em todos esses anos, nossa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Só os líderes distantes vivos. Levar os DPS, tudo... Eita, nossa, gente. Que bonito. Do Sage. O nome do cara é Mihata. Eu achei que era Mamata. Mas, caralho, o cara é Mamata, mano. Não duvido ter uma lava chamada Mamata, Mata. Clica na banana, clica na banana. Clica na banana, merda. Cadê a banana, cara? Tô nem vendo a banana. Já foi, já cliquei, né? Tá na árvore, na bananeira, cara. No coqueiro. O pior que parece que é coqueiro mesmo. Dá pra passar por essa desgraça aqui? Não dá, não? Não dá. Não dá. Esse pool aqui é só esses três. Tem grill noises. Isso, isso, isso. Isso, Merlin. Isso, vai ser... Nossa, velho! O que o Merlin fez, malandro? Deixa eu ver se tá gravando. Gravei, gravei. Ah, não, cara. Para, para com isso. Sabe o... Sabe o pinocão aqui, que tem as bolinhas de água que você tem que entrar na pool break? Sei. Ele entrou embaixo da água. Que isso, Merlin, de novo? Caralho, cara. Eu fui arrastado ali, porra. Ele entrou debaixo da água. Ele entrou debaixo do chão. Aí ele fica andando, dando AOE de água. Tá ligado. Agora eu vou morrer. O Merlin seguiu. Olha isso. Eu devia ter gravado essa defesa. O Merlin seguiu o bicho. Ele tomando todos os bagulhos de água e terminou entrando numa bolha ainda por cima, velho. Caralho. Não precisava mais. Caralho. Parabéns, você conseguiu. Verdadeiro suicida. Tudo que você não podia fazer, você fez. Parabéns. Caralho, o Merlin no mundo reverso, filho. Exato, o guia reverso. O que não fazer durante uma tried rule breaker? Já ficou preso na bolha de novo, morreu. Foi para mim uma bolha que o outro cara. Nossa, cara. A única vez que eu tinha que ter entrado na bolha foi a vez que eu não entrei. Sim, então passou o resto da luta na bolha. Caralho, fez uma mecânica reversa, o Merlin, velho. Normalmente, quando você pega algum item para a dungeon, ele fala... É, keys obtained, ou totens, ou qualquer coisa assim. Isso, isso, isso. Isso, Merlin, isso vai ser... Nossa, velho! O que o Merlin fez, malandro? Isso tá foda. Dormi pra caralho, como assim? Você falou que acordou direto no computador? Direto, acordei e vim pra cá, pô. Ah, tá. Gente, é normal, meu filho. Pra mim, mais um dia normal. Caraca, agora... Nossa, agora que eu vi. Não é só o rabo dele, que é um elefante, mano. Toda a bunda dele é um elefante. Pô, falando em elefante, preciso pegar a cabeça lá, cara. Porra. Olha, nossa senhora, que visão do inferno, mano, esse bicho. Qual é o máximo? 4 stacks? 50 segundos. 3... 3... 4... 4... Yep. O que vocês ganharam aí? É, uma... Barrerinha! Uma barrerinha! A Magic Barrier, Nurlify Damage. Aham. E regen. E regen. É, mas o regen é da dancinha de antes ainda. É. Barrerinha, lembrei. Parou, dunca. Barrerinha. E quando que eu vou usar isso? Ah, tá. Aparece, 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 beleza. Principalmente quando o boss estiver falando um bolão e você tá lá rebolando na frente dele. Hummm. Eu tenho que ter uma tirinha disso. Eu posso não, porque é salvação, eu vou matá-los, vocês todos irão morrer. Eu tenho que ter uma vez que eu falo dançando. Ah, foi. Eu entendi. Voaram falando, sai pra lá, coelho. Eu fiquei, nossa, o que o Badashi fez. Caraca. Sai pra lá, coelho. Desculpa. Eu falei, haha, pulei primeiro. Ih, cara, cadê o bicho, mano? Aí. Não sei quem era, mas eu bati nele. Girando machado loucamente. Exato. Não lembro. Tem que ter que ficar, hein? Não é o Mokala, não. É o outro. Que bom. O Mokala é o estilosão que tá de óculos e fica tocando as outras versões das músicas. Uhum. É, ele é lento, mas eles falaram outro canal. Pergunta no chat aí pra ele ler. Não vou ficar de papagaio de pirata nada. Porra, por que que eu dei grid? Eu tô dando grid em tudo, quando for upando as coisas. Só lhe peguei de você. Fiz várias vezes com várias coisas do tanque. É o automático de... Memória muscular, de ficar apertando a sequência pra dar o grid. Aí vem o da tua classe, você dá grid. Aí você, no, eu sou burro. Aí eu vou me ganhar. E eu amei usar a fadinha pra... O... A mega fadinha pra fazer alguma coisa. Não, não comi. Eu amei comer a fada. É o que, rapaz? E não abriu a caixinha, né? Eu acho. É, não abriu a caixinha. Cara, essa é uma das lutas mais divertidas. Então... Eu olho pra ele e vejo o mago negro do Yu-Gi-Oh! Impressionante como eu não lembro de nada, mas vendo a mecânica eu... Lembro o que que eu tenho que fazer. Opa, opa, NÃO! Ele tá envolvendo a tacota. Vem que isso aí é a técnica. Vambem. Pronto, consegui pegar a mecânica... Certinha. Tô feliz. Ou... Sabe quem não tá feliz? O monkey? Cadáver no chão. Sei lá atrás. Não, é aqui na frente. Aqui na frente, é aqui na frente. É. Vai tomar uma missa. Eu te trago de volta. Eu vou te dar um vercúri. O Cid tá fazendo todo o trabalho do healer, mano. Eu vou te trazer de volta. Eu vou te dar um vercúri. Agora é só falta... Eu vou dar uma barreira, né? E o... Eu vou ficar por causa da barreira mesmo. Por causa da... Por causa da mitigação, na real. Eu vou dar uma barreira. Aí eu pego o cajado do healer e fico... Dá isso aqui. Dá isso aqui. Você tá relando muito mal. Deixa que eu faça o serviço direito. Eu vou. Eu vou. Já tô aqui no... No toivinha. Vou chutar o balde, tá ligado? Foi lá buscar. Ok. Nossa. Agora é a recomendação, hein? Agora é o balde. Agora é o balde. Agora é o balde. Mentira que ele pulou. Ele pulou. Ele pulou. Eu não sei o que isso, moleque. Foi muito lindo o pulo dele. Ah, mano... Eu não sei o que isso, moleque. Eu não sei o que isso, moleque. Eu não sei o que isso, moleque. A CIDADE NO BRASIL